No vídeo de hoje, eu quero responder a pergunta de uma pessoa, e talvez seja a sua dúvida também, e nós vamos esclarecer de todos aqui. A pergunta é, o que é se entregar totalmente a Deus? Então, se ouve muito falar, você tem que se entregar a Deus, entregar completamente a sua vida, se render aos pés de Jesus. Ora, mas o que seria, na prática, essa entrega total a Deus? São várias coisas, e eu vou tentar simplificar aqui para você, tá bom? Para que o Espírito Santo venha esclarecer na sua mente. Mas, antes de falarmos dos exemplos e lermos na palavra, vamos saber no dicionário o que significa entrega total. Quer dizer, entregar-se sem reservas, olha só, entregar-se sem reservas, e confiar completamente sem reservas. Então, uma pessoa que se entrega totalmente, ela se entrega sem reservas, e ela confia completamente sem reservas. Ou seja, é como se tirasse o chão dos pés dela. Ela se entrega 100%, ela confia de olhos fechados. Essa é a razão e o significado do casamento, por exemplo. Se nós fizermos uma comparação com o casamento, os dois se conhecem e eles decidem se casar. Ora, o rapaz, ele decidiu se entregar completamente à moça, e a moça decidiu se entregar completamente ao rapaz. A partir daquele momento que eles se casam, então, a vontade dela é importante para ele. A vontade dele é importante para ela. Um passa a priorizar a vontade do outro. Um se esforça em agradar o outro. Por quê? Porque houve uma entrega, uma entrega total. Que, geralmente, é o que não acontece nos casamentos de hoje. A maioria se casam e cada um quer viver do jeito que acha melhor. O que a outra pessoa pensa, o que agrada a ela, não faz diferença, é ignorado. E por isso que os relacionamentos não prosperam. Mas, uma entrega total é fácil de você ver num casamento verdadeiro. Então, um se entrega ao outro, e um passa a se preocupar com os desejos e vontades do outro, passa a priorizar, não vive mais como acha, como pensa, não, eu vou fazer a minha vontade, e não importa a sua. Se isso acontecer, o casamento tem prazo de validade. Porque o relacionamento consiste na entrega de um para com o outro. Então, um abre mão de um querer para agradar o outro, o outro abre mão do querer dele para agradar aquela pessoa, e assim eles vão vivendo. Porque houve uma entrega. Se você trouxer isso para o espiritual, é a mesma coisa. Então, você conhece a Jesus, você teve um encontro com Jesus, e aí você decide se entregar a Jesus. Então, é um casamento. Ora, a partir do momento que a pessoa, ela se entrega a ele, então a vontade dele é importante para ela. Então, ela procura conhecer e saber o que Jesus quer que eu faça. O que vai agradar o meu Senhor. Então, ela se esforça para agradar o seu Senhor. Aquilo que o seu Senhor não quer que ela faça, ela abre mão, ela renuncia. Por quê? Porque ela se entregou ao Senhor Jesus. E claro, por causa disso, porque ela agrada o Senhor Jesus, Jesus, então, a abençoa e realiza os desejos do coração dela. Talvez não no mesmo dia, na mesma hora que ela queira, mas é assim que acontece. Porque houve uma entrega da parte dela para com ele. Então, se entregar a Deus, é a pessoa, ela desistir de fazer tudo aquilo que desagrada a ele. Se entregar a Deus, é a pessoa priorizar a palavra dele. Se entregar é você considerar a opinião da outra pessoa, ou você considerar os desejos da outra pessoa como importantes. Não quer dizer que, quando nós falamos de relacionamento, que a esposa vai fazer tudo o que o marido quer, o marido vai fazer tudo o que a esposa quer. Não. Existem as diferenças de opiniões. Mas, com respeito a Deus, ele sabe tudo, todas as coisas. E se nós nos entregamos a ele, e confiamos completamente nele, então nós obedecemos a sua palavra. Nós seguimos a sua palavra. Então, você entrega a ele a sua vida, o seu coração, ele passa a te guiar, você passa a viver em função dele. Assim como no relacionamento. Depois do casamento, a esposa vive em função do marido. O marido vive em função da esposa. Uma pessoa que se entregou totalmente a Jesus, ela vive em função de Jesus. Ela está sempre procurando saber o que Jesus quer dela. Se o que ela está fazendo está de acordo com a vontade dele, ou não está de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque ela se casou com ele. Porque ela se entregou inteiramente. Jesus disse assim, Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, se alguém quer estar comigo, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. tome a sua cruz e siga-me. Então ele está dizendo, se alguém quer estar comigo, tem que negar a sua vontade, tem que negar o seu querer. Então quando você nega a sua vontade, quando você resiste à tentação, quando você resiste ao pecado, quando você resiste à carne, quando você resiste às tentações, você está agradando o seu Senhor. Quando você resiste às suas vontades que te afastam de Deus, vontades que põem você distante do seu Criador, quando você resiste tudo isso, você está se entregando a Ele. Claro, somado a isso, tem o batismo nas águas, tem o perdão, tem se afastar desse mundo. Mas, se entregar totalmente a Deus, é você decidir, a partir desse momento, eu vou agradar o meu Senhor. Eu vou ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. No meu comportamento, nas minhas atitudes, no tratamento das pessoas ao meu redor, eu vou mudar. As pessoas que olharem para mim, elas vão ver o meu Senhor Jesus em mim. Por quê? Porque você se entregou a Ele e passou a viver em função dEle. Então, o que é se entregar totalmente a Deus? É você priorizar a vontade dEle, é você abrir mão da sua vontade, é você se esforçar para agradá-Lo, é você, todo o tempo, você está verificando, estou dentro da vontade de Deus ou não estou dentro da vontade de Deus? Isso que eu pretendo fazer, vai agradar a Deus ou não vai agradar a Deus? Essa decisão que eu quero tomar, vai entristecer o meu Senhor? Então, eu não vou fazer. Tudo isso mostra que essa pessoa se entregou a Deus. Tem gente que não se entrega 100%. Então, é aquela pessoa, ah, eu me entreguei a Jesus, mas ela não abriu mão dos pecados que ela gosta de praticar, ela não abriu mão do mundo, ela não abriu mão de más amizades, ela se entregou a Jesus, mas vive do jeito que ela acha que deve viver. Ela diz assim, eu tenho a minha maneira de pensar, mas olha o que a sua maneira de pensar tem feito com a sua vida, de repente, levado você para um caminho difícil. Então, se entregar 100% é você renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus e passar em função, passar a viver em função dEle, em obediência à palavra dEle. Se entregar parcialmente. Um dia, a pessoa agrada a Deus. Outro dia, ela não quer saber da vontade de Deus. Um dia, ela faz de tudo para que o Espírito de Deus venha estar contente com ela. Outro dia, ela faz de tudo para entristecer o Espírito de Deus. Porque ela se entregou em partes. Ela não se entregou 100%. Porque se entregar 100% é você viver em função do seu Senhor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. E aqui no cart tem um link, clique, vai direcionar você a um vídeo que nós já preparamos, o tesouro escondido que Deus preparou. Assista e seja mais abençoado do que você já foi. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.